A vida não tá nada fácil, mas você tem que insistir Levante a cabeça e não para, um bom guerreiro não vai desistir É difícil se tu vem de baixo, eu te entendo, vim de lá também A lágrima escorre no rosto, pra te ajudar tu não encontra ninguém É triste o vazio no peito, tá se perguntando o que fez de errado Por que eu tô desse jeito? Eu planejei, mas deu tudo errado Saiba que nada é em vão, tu pensa em parar quando aumenta a dor Mas agradece ao Senhor, tudo isso é pra tu dar valor Eu sei que você quer vencer, mas tem que até o fim Confiar no teu sonho e não resistir Eu tenho coisas a fazer, promessas que eu fiz Prometi pra coroa, ainda te dou aquela casa Eu te faço feliz, tudo o que eu sempre quis Eu vou lutar até o final, cala a boca de quem falou mal Quem queria a minha derrota, meu fim, veio me desmerecer Vou me ver vencer Imagina nós de 800, eu tacando, cortando de giro Ontem era sufoco, sem nenhum troco Mas hoje ouviu o sonho lindo O menor favelado venceu Se tu pode me escutar aí Sua hora também vai chegar É só não desistir É triste o vazio no peito Tá se perguntando o que fez de errado Porque eu tô desse jeito Eu planejei, mas deu tudo errado Saiba que nada é em vão Tu pensa em parar quando aumenta a dor Mas agradece ao Senhor Tudo isso é pra tu dar valor Eu sei que você quer vencer Mas tem que até o fim Confiar no teu sonho e não resistir Eu tenho coisas a fazer Com ameaças que eu fiz Prometi e procuro Ainda te dou aquela casa Te faço feliz Tudo o que eu sempre quis Tudo o que eu sempre quis É só Uh 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 Amém